E aí, meu povo, belezinha? Freire Neto da área, diretamente aqui do Circuito Pan-Americano para mostrar todos os detalhes para você dele, o campeão de vendas entre os carros de passeio novo HB20 2023. Você vai acompanhar tudo agora no canal Motores e Ação. Aproveita para comentar, falar sempre seu nome, a cidade onde você mora. E aquela pergunta que eu sempre faço, né? Fica ou passa? Aproveita também para se inscrever se você não é inscrito, deixa seu legal. E vamos embora conferir todas as novidades do novo HB20. Essa aqui é a versão Platino Plus, é a topo de linha e logo de cara você já vai ver aí a assinatura, a nova assinatura dessa nova versão, né? Essa nova versão, a segunda geração foi lançada em 2019, essa é uma versão nova, não é uma nova geração, mas cresceu 70 milímetros no comprimento e a grade está toda modificada. Tinha muita gente que reclamava da grade, apesar do sucesso do carro, mas agora ela está dividida em duas, né? Você tem aqui essa parte menor, inferior, junto a logo, né? Você vê o acabamento também diferenciado aqui, ó, em preto brilhante, nessa versão topo de linha. E agora dividida com essa parte inferior. Detalhe que o carro parece maior, mas imponente com essa nova grade. A gente tem o farol de neblina aqui disponível embaixo, a nova assinatura em LED aqui, ó. Inclusive com esses três pontos aqui diferenciados. Lembra muito o i20, né? O seu primo europeu, o i20. Tem muita gente também falando em semelhanças com os carros da Volkswagen, mas o fato é que realmente o HB20, ele ganhou um size impression ainda maior com essa nova versão que chega nas concessionárias ainda no mês de julho. Vindo aqui para a lateral, a gente tem uma nova roda 16 polegadas, né? Com detalhes diamantados aí. Muito bacana, ficou bem diferenciada, né? A lateral praticamente não mudou nada. A gente tem aqui a antena estilo barbatana de tubarão. E inclusive esse elemento continua o mesmo, ó. Eu tinha até identificado ele em alguns flagras. E outra coisa que mudou, e mudou bastante, foi a lanterna traseira. Essa aqui mudou demais, inclusive ganhando esse super elemento aqui, ó. Que vai de uma lanterna a outra, né? Lembrando que ele não acende, mas os faróis traseiros aqui também em LED é outro diferencial. Motor TGDI, também sem modificações. 120 cavalos, sensor de estacionamento traseiro, câmera de ré. E tem outro detalhe que vale a pena a gente falar. Que o pisca, né? De tanto de um lado quanto do outro é aqui, ó. No para-choque do carro. Bem diferente. E você nota também nessa posição aqui na traseira que a impressão é que ele ficou maior. Mas é a impressão mesmo. A única diferença são os 70 milímetros da dianteira. E aí, meu povo? Fala pra mim o que é que você achou do novo HB20 chegando agora nas concessionárias em 7 versões. São três com motor aspirado, né? 1.0 de 80 cavalos. E quatro com motor 1.0 turbo. Que também tem câmbio manual na versão de entrada, confort manual. E aí ganhou novas nomenclaturas de versão, né? Pra ficar parecido aí com o próprio Creta. E agora eu convido você pra ir comigo conferir algumas modificações que a gente também tem. Pode notar e pode apresentar pra vocês internamente. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. E vamos embora. Internamente, os tons também da bancada mudaram bastante. Assim como a configuração, com a pegada mais no preto, né? A gente, só lembrando mais uma vez, estamos na versão topo de linha. Agora todas as versões com seis airbags. Detalhe principal que vocês vão conferir nas imagens. O painel digital. O painel cluster aqui ficou totalmente bem diferente. Voltou o stop and go do carro pra ajudar na economia de combustível. Outro detalhe. São três entradas USB a partir de agora. Nas versões topo de linha, além das duas aqui, ó. Na parte frontal, na parte da frente, né? Pro motorista e pro passageiro. Na parte traseira aqui também tem uma entrada USB disponível. Além do carregador por indução. E também conexão, tanto com o Apple CarPlay, quanto o Android Auto por Wi-Fi. Ar-condicionado digital automático. O Blue Link, que a gente já mostrou aqui várias vezes no canal, tem uma novidade, tá? A partir de agora, é acesso gratuito por três anos. Uma das novidades da Hyundai. E quem comprou o carro antes também vai ser beneficiado, segundo informações. A gente fez um teste rápido aqui na pista pan-americana aqui na Pirelli, né? Não dá pra comparar com o teste urbano, mas valeu. O motor, o carro tem o mesmo desempenho. Basicamente, as mudanças foram essas que a gente comentou aqui neste vídeo. Eu, particularmente, sou um HB20 lover, porque eu gosto muito, tanto do desempenho, quanto da economia, quanto a eficiência do carro. E os números, tanto de venda, quanto de fidelização, são coisas que abonam demais esse carro. E eu convido você a testar na concessionária e falar pra mim o que é que achou. Beleza? Vamos embora que eu vou dar mais umas voltas ali pra ter ainda mais subsídio pra vocês. Senta a pua! E a dianteira do novo HB20 2023 foi completamente atualizada. A nova grade frontal conta agora com faróis com DRL de série e versão em LED só na topo de linha Platinum Plus. Já o para-choque está mais volumoso, recebendo ainda as luzes de seta. E o novo design realmente aumenta a percepção de tamanho do carro. E a outra novidade são as novas rodas de liga leve 16 polegadas com acabamento diamantado na versão topo de linha Platinum Plus. Já a traseira do novo HB20 também foi totalmente renovada, como a gente mostrou aqui. Crescendo e ganhando o elemento exclusivo que liga as duas novas lanternas traseiras. E essa assinatura ímpar e única no Brasil, até agora, foi inspirada nos novos Tucson e Elantra. Mas assim como na parte dianteira, o novo HB20 2023 apresenta as novas lanternas traseiras em LED, além das luzes de seta e de ré posicionadas nos para-choques. E exclusivamente para o HB20 RET Platinum Plus, a versão testada, os bancos contam com uma mistura de couro e tecido preto, com outros elementos revestidos em couro. Outro destaque do novo HB20 é o pacote Smart Sense, com novos equipamentos de segurança de série em todas as versões. Um dos diferenciais é a nova função de assistente de centralização em faixa, LFA, que monitora a posição do veículo em relação à sinalização horizontal de trânsito. Já o assistente de tráfego cruzado traseiro, RCCA, está disponível apenas na versão Platinum Plus e ajuda a evitar colisões ao sair de ré de uma vaga, usando radares que detectam quando o obstáculo se aproxima. Outro diferencial que a gente tem que destacar no novo HB20 da Hyundai é o sistema do carro conectado Blue Leak, já disponível com reconhecimento de voz e possibilidade de conexão com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. O consumidor estará confortável e conectado onde quer que esteja. E os preços, hein, Freire? Calma, você só vai conferir no vídeo do lançamento oficial, no primeiro comentário fixado e no vídeo dedicado aos detalhes das versões, com os preços de lançamento. E, claro, no site motoreseação.com. E agora vai continuar líder ou não vai? Será que cresce a sua participação ou tudo vai depender dos preços? Deixe o like, comente, participe e se inscreva se gostar. Tamo junto, mande suas dúvidas, hein? Senta a pua! Test-drive aqui, basicamente, na versão topo de linha Platino Plus. Motor praticamente sem mudança, 120 cavalos. Flex. O que vale a gente ressaltar são as mudanças externas. Principalmente a dianteira e a traseira mudaram muito, né? Com as novas lanternas. E alguns detalhes internamente, principalmente no acabamento na versão Platino. Que é a versão que tem mais filtros, né? Tem mais tecnologia e novidades. como sensor de ponto cego. Tem um assistente também que avisa, que evita que a porta de trás abra se o sensor de ponto cego registrar que tá vindo um carro. Ele tem alerta, né? Tanto de coisas como de pessoas no banco traseiro, pra o motorista não esquecer. O assistente de frenagem autônoma já tinha desde a geração anterior, né? Dessa geração atual, de 2019. Enfim, bem completinho. Eu gostei muito, principalmente, desse novo painel digital. O painel mudou bastante. E só está disponível na versão topo de linha. Essa versão que a gente tá testando. Wi-Fi pra espelhamento, né? Você não precisa de fio, de cabo, pra poder fazer o espelhamento. É outro ponto interessante. E é isso. São sete versões. Com versões manual aspirada e também turbo. E eu vou mostrar pra vocês em um vídeo rápido nas mídias sociais. E nos shorts. do YouTube. A diferença básica, rapidamente, das versões com motor aspirado e a versão com motor turbo, que é essa que a gente tá testando aqui, tá? Claro que teste de consumo, eficiência e desempenho, eu só gosto de fazer na estrada e quando o carro tá comigo, na cidade, que é onde a gente tem mais... Quando e onde a gente tem mais tempo pra testar, né? na forma prática mesmo, no dia a dia. Melhor forma de se fazer isso. Com certeza. Então, meu povo, é isso aí. Novo HB20 chegando nas concessionárias. Versão atualizada da segunda geração, lançada no Brasil. Agora com sete versões e com tudo pra ser o grande líder de vendas no mercado brasileiro. E eu quero saber a sua opinião. Qual a sua versão preferida? Se realmente a melhor versão é a Platino Plus ou se você tem uma versão preferida que vale a mais a pena. Aproveita pra comentar, compartilhar, deixar o seu like e se inscreve se gostar do nosso conteúdo aqui. Vídeos novos sempre que possível. Diariamente a gente tá na área trazendo novidades. Lembrando que toda segunda tem resenha automotiva, motorização. Vamos embora. Tamo junto.